Eu sou Fabrício Rosa, sou policial rodoviário federal há 14 anos. Antes de trabalhar na PRF, trabalhei por 5 anos na Polícia Militar. Sou oficial da Reserva da Polícia Militar. Estou na Segurança Pública há 19 anos. Na PRF eu trabalho com direitos humanos. Não sei se vocês conhecem, mas na PRF existe um grupo que faz operações específicas de combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao tráfico de pessoas, à exploração sexual de crianças e adolescentes, porque tem muitos crimes assim nas rodovias, nas margens das rodovias. E a gente faz operações junto com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho. Tenho trabalho com direitos humanos. Dou aula de direitos humanos também para policiais, na Polícia Civil, na Polícia Militar e em cursinhos também há algum tempo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Fabrício Rosa, direitos humanos. Vamos começar falando da teoria geral dos direitos humanos. Bem, no edital de vocês não tem o histórico, mas é importante a gente saber que essa história de direitos humanos não surgiu agora, não surgiu semana passada, desde que o ser humano existe há alguns milhões de anos, discute-se as relações humanas. Existe homem, existe mulher, existe Estado, existe pessoas, grupos mais poderosos e menos poderosos, então sempre vai discutir-se as relações de alguns que têm mais poder frente a outros que têm mais poder. Eu não vou fazer uma revisão histórica porque não cai, mas eu quero só chamar a atenção para a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, entre 80 e 100 milhões de pessoas morreram, a maior parte civis. Muitos morreram por serem quem eram, então judeus morreram por serem judeus, negros, ciganos, testemunhas de Jeová. Toda a comunidade LGBT, de lésbica, gays, bissexuais, pessoas com deficiência, algumas crianças deficientes. Então esse fato marca a consciência da humanidade. E os grandes líderes vão se reunir depois da Segunda Guerra Mundial para criar uma organização internacional, que é a ONU, que foi criada em 1945, a gente vai falar mais um pouco lá para frente. E essa organização cria uma comissão de direitos humanos e essa comissão vai fazer um documento muito importante, que é lançado em 1948 em Paris, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que esse ano faz 70 anos e pode ser que caia na sua prova, inclusive está no seu edital. Bem, da parte histórica eu acho que era isso aí que a gente deveria chamar a atenção. Tem muitas questões importantes do histórico. Em outro concurso talvez caia de maneira mais aprofundada. Aqui a gente fala um pouco rápido, então eu peço que você, se não estiver conseguindo acompanhar, é só parar o vídeo e voltar de onde você estava, beleza? Vamos lá. Então o conceito de direitos humanos, porque isso faz parte da teoria geral, mas esse conceito não cai. É só para a gente entrar na conversa. Direitos humanos, para começar, não é coisa de bandido. Para o seu concurso, para a sua prova, não é isso. Nós estamos falando dos direitos mais básicos dos seres humanos. O direito à saúde, se você tem alguém com um problema grave de saúde, o Estado deveria ofertar remédios, às vezes caríssimos, uma cirurgia para essa pessoa? Isso é direito humano básico ou não é? Uma criança que não tem como pagar uma escola, o Estado deveria ofertar para essa criança o ensino, pelo menos o ensino básico de maneira gratuita, isso é direito humano básico ou não é? Então assim, nós não estamos falando apenas dos direitos dos presidiários, que muitas vezes as pessoas querem resumir a isso. Nós estamos falando dos direitos mais básicos dos seres humanos. O direito ao nome, muitas pessoas no passado não tiveram direito ao nome, o direito a casar de maneira livre, até hoje em alguns países tem pessoas que não escolhem com quem vão casar. Então é desses direitos mais básicos que a gente está falando, beleza? Se a gente fosse dar um conceito, seria esse aí, ó. O que é direitos humanos? É o conjunto de direitos construídos pelos seres humanos, inerentes a todos eles ou elas que têm por finalidade o respeito à sua dignidade. Aí eu chamo atenção para a palavra dignidade. A dignidade, e eu já volto nesse conceito, A dignidade, tem vários autores que vão discutir a dignidade, geralmente não cai, mas esse aqui cai um pouco. É o André de Carvalho Ramos, que é um procurador da República. Ele vai falar que a dignidade tem um elemento negativo de proteção, que é o quê? É a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o protege contra o tratamento degradante e a discriminação odiosa. Não acontece no dia a dia pessoas negras sofrerem racismo, pessoas com deficiência sofrerem preconceito, LGBTs. Então dentro do núcleo da dignidade, que é o mais importante em direitos humanos, existe um elemento negativo, que é a proteção contra a discriminação odiosa. E também existe um elemento positivo, que é assegurar as condições materiais mínimas de existência. Não existe um mínimo para a gente viver? É claro que esse mínimo vai estar em disputa. Tem gente que vai achar que o mínimo é uma coisa, tem gente que vai achar que o mínimo é outra, mas existe um mínimo. Então, por exemplo, a educação básica faz parte desse mínimo, a saúde básica faz parte desse mínimo. Não dá para você entrar na justiça e falar, ah, eu quero uma cirurgia no meu nariz porque eu não gosto do jeito do meu nariz. Não dá, isso não é direito mínimo fundamental. Mas você pode entrar na justiça se você estiver com câncer e não estiver conseguindo tratamento de maneira gratuita. Então existe um mínimo, e aí isso compõe o elemento positivo do mínimo existencial. Tranquilo? Existe uma teoria no STF que é a que vence nesse momento, que é Ana Paula Barcelos, que é uma doutrinadora que fala bastante disso. O que é o mínimo existencial que está em disputa e que é fundamentado hoje? A educação, antigo primeiro grau, a educação fundamental, a saúde básica, a assistência no caso de necessidade e o acesso à justiça. Isso é o mínimo existencial. Então lembrem-se do elemento positivo e do elemento negativo. Voltando ao conceito. Então é o conjunto de direitos que tem por finalidade o respeito à dignidade, por meio da proteção da pessoa contra o arbítrio de quem detém o poder. Então quando nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de proteção da pessoa contra o arbítrio de poderosos. Esses poderosos, ao longo da nossa história, representaram o Estado. Mas não só necessariamente o Estado. Grandes conglomerados empresariais, a igreja também já abusou muito dos direitos. A gente lembra da Idade Média, pessoas eram torturadas dentro das igrejas. Então é contra quem detém o poder, que pode ser de um pai bastante violento na família. Tranquilo? O arbítrio de quem detém o poder e o estabelecimento de condições mínimas de vida e o desenvolvimento pleno de sua personalidade. Promovendo instrumentos de defesa e protegendo especialmente os vulnerabilizados. Que tem tudo a ver com o seu edital. O seu edital vai falar um pouco de instrumentos de defesa. A convenção contra a tortura, um instrumento de defesa. E vai falar de proteger os vulnerabilizados também no seu edital. Tranquilo? Vamos lá então. Só para você ver como a dignidade é importante, o STF sempre vai falar da dignidade. É difícil uma decisão do STF que fala que a importância do STF é a defesa da Constituição. É difícil uma decisão que não fale da dignidade. No casamento homoafetivo, o STF diz que não permitir que pessoas fossem felizes à sua maneira era afetar a dignidade dessa pessoa, especialmente no quesito autonomia da vontade, privacidade, que também está dentro do núcleo da dignidade. Em relação às células-tronco, o STF disse que poderia haver pesquisa com célula-tronco desde que respeitasse a legislação. E a legislação cria uma série de regras para utilizar célula-tronco. Já em relação ao exame de paternidade, o STF diz que não poderia fazer exame obrigatoriamente no pai da criança. Pegar o pai lá e furar ele. Não poderia. Mas o pai, para proteger o direito da criança, seria reconhecido como sendo o pai da criança e ele deveria fazer prova de que ele não fosse o pai. Então a dignidade está o tempo todo na discussão dos tribunais superiores do Brasil. Vamos trazer alguns conceitos básicos que estão na teoria geral e que podem cair na sua prova. Está lá o item. Teoria geral. Nós estamos nesse item ainda. Para alguns teóricos, direito é diferente de garantia. É importante você saber disso. Não é unanimidade, mas a maior parte dos teóricos acreditam que sim. O direito é o bem jurídico em si. Vamos dar um exemplo. A liberdade é um direito. A sua liberdade. Já a garantia é um instrumento para assegurar esse direito. Então o habeas corpus é a garantia. Entendeu? A imagem é o seu direito. Uma ação judicial que você vai ingressar contra alguém que feriu a sua imagem, um mandato de segurança, algum outro tipo de ação, é a sua garantia. Então a garantia é uma cláusula assecuratória, como diria Rui Barbosa, ele que criou essa teoria lá atrás. É uma cláusula assecuratória. Já o direito não. É uma cláusula substancial. É o próprio bem em si. Bem, para alguns há uma diferença entre direitos humanos, fundamentais e humanitário. Só fazer um parêntese. Em direitos humanos, muitas vezes, só de você saber o que significa o conceito, você já mata a questão. Muitas vezes você não sabe o que significa aquela palavra, então você não consegue resolver. Mas só de saber o que significa aquela palavra, você já resolve a questão. Então é importante saber a diferença de direitos humanos, fundamentais e humanitário. Direitos humanos, quando é falado, é mais em relação à perspectiva internacional, que está nas convenções internacionais. Até o artigo 5º, parágrafo 3º, diz que o Brasil vai respeitar os tratados internacionais de direitos humanos. E também é uma perspectiva macro. Geralmente, direitos humanos é gênero que tem uma série de espécies. Beleza? Direitos fundamentais já é aquilo que está positivado na Constituição. Lembra lá do título 1, do título 2 da Constituição? Aí tem um capítulo que fala dos direitos e deveres fundamentais. Pode ver que a própria Constituição usa esse termo, fundamentais. Então, direito fundamental seria aquilo que está positivado. E direitos humanos seria algo macro. E direito humanitário está ligado à guerra. Então, os direitos ligados à guerra. Como que você vai tratar o militar, o civil que ficou ferido, os refugiados que saíram daquela guerra e foram para outros locais. Então, tudo isso, a regulamentação do uso da força num conflito bélico, isso é o direito humanitário. Tranquilo? Há uma discussão também sobre o alcance. É importante você saber que, às vezes, tem uma questão teórica ali que apenas vai falar disso. E você sabendo que existe, você já vai matar a questão. Direitos humanos têm um alcance universal ou um alcance multicultural? Geralmente, as questões teóricas vão dizer que direitos humanos têm alcance universal. O que é isso? Todo mundo tem que respeitar os direitos humanos. Mas, quando o autor daquela questão faz a questão, o que ele está querendo dizer é que todo o país, são mais de 200 países, na ONU estão 193, todo o país tem que ter, pelo menos, uma noção de respeitar os direitos. Uma noção de reconhecer os direitos. E essa noção é universal. Entretanto, entende-se que os direitos em si, eles vão variando de país para país. Então, ele acaba também sendo multicultural. O que eu indico para você é o seguinte, se cair sobre isso em prova objetiva, escreva que o direito é universal. Porque, geralmente, o autor, ele conhece mais a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele está mais ligado a isso, e ali são apenas 30 artigos, com os direitos mais básicos dos seres humanos. E esses direitos são universais. A pessoa tem direito a um nome, educação básica. Então, prova objetiva, direitos humanos são universais. Prova subjetiva, que não é o seu caso, aí você vai demonstrar que você entende que as culturas são múltiplas, que os tempos vão modificando, e que cada país vai tratar os direitos de uma forma. Vou dar um exemplo para você. A coisa de seis meses atrás, a Arábia Saudita estava comemorando que as mulheres poderiam começar a dirigir veículo automotor. Está vendo? A questão do direito de dirigir muda de país a país. O aborto, tem país onde a mulher pode fazer, nos Estados Unidos pode fazer, na maior parte dos estados, na Europa Ocidental, tem país onde a mulher não pode fazer de forma alguma, em alguns países do Oriente Médio. E tem país que a legislação é um pouco meio termo, como o Brasil. Então você percebe que os direitos, eles acabam sendo multiculturales, e você tem que demonstrar isso em uma prova subjetiva. Mas, no geral, eles são universais, especialmente os que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Compreendeu isso? Isso também faz parte da teoria geral. Uma outra discussão é se os direitos humanos têm caráter absoluto ou relativo. Se você que está me assistindo fez faculdade de direito, você vai saber que na faculdade a gente fala do início ao fim que todos os direitos têm caráter relativo. Os direitos, eles são relativos. A justiça, inclusive, serve para ponderar os direitos. Do Orkin é um grande teórico, Robert Alexey, um outro grande doutrinador, eles vão criar teorias de ponderação do direito. Peraí, eu tenho uma casa aqui, tem o meu vizinho, está acontecendo um conflito, a gente vai para a justiça, e a justiça vai ponderar esses direitos. Aí eu tenho a minha imagem, a televisão, sei lá, a TV Record, fez uma matéria sem a minha autorização, então vai ponderar o direito à informação da TV Record com o seu direito à sua imagem. E a justiça vai ponderar. E todos esses direitos são relativos. Então, para a prova objetiva, é importante você dizer que direitos são relativos. Entretanto, em uma prova subjetiva, você pode dizer que existem alguns direitos absolutos. Por exemplo, isso não é regra, tá, pessoal? Prova objetiva, direitos são relativos. São ponderados um frente aos outros. Prova subjetiva, você pode mostrar que você conhece. Então, por exemplo, o direito à dignidade sexual, não tem nenhuma exceção. Quando a gente está falando de relativo, significa, desculpa, de absoluto, significa isso. Significa que não tem exceção. Não existe uma exceção de um caso que você vai falar assim, ah, a menina foi estuprada e aí poderia a legislação... Não existe. É um direito absoluto. O direito a não ser escravizado. Mesmo que o cara fale, olha, eu quero ser escravo, eu abro mão do salário, eu posso ficar acorrentado, ele não vai ser acorrentado, não pode. Então, assim, por que isso? Porque a humanidade já avançou e hoje no nosso processo civilizatório não se aceita isso mais. Tranquilo? Então, existem sim, e não é só o Fabrício, quem fala bastante sobre os direitos absolutos é o Norberto Bobbio. A não tortura. Não existe exceção para a tortura. E tem algumas provas que gostam de colocar exceção. A gente vai ver daqui a pouco. Ninguém pode ser torturado. Esse também, o direito a não ser torturado, é um direito absoluto. Beleza? Uma outra questão que também está na teoria geral são os fundamentos dos direitos humanos. Aí eu quero chamar a atenção para você. Isso é uma discussão importante. Se você fez direito, você vai lembrar lá do primeiro ano da faculdade. A gente fica quase que um semestre inteiro discutindo os fundamentos do direito. O que é isso? Aí eu vou até anotar aqui no quadro. Fundamentos dos direitos humanos. Quando eu falo fundamentos dos direitos humanos, eu quero que você entenda o fundamento dos direitos em geral. Por que você respeita o direito do seu vizinho, do seu amigo? Por quê? O que fundamenta isso? Então vai ter algumas teorias que vão dizer o seguinte. Eu respeito esse direito, eu respeito esse direito porque existe uma ordem anterior, uma ordem maior, uma ordem prévia. E aí essa ordem prévia tem vários nomes. E quem estuda, quem pensa assim, é o jusnaturalismo. Jusnaturalismo. O jusnaturalismo, está conseguindo? Mostra aí, né? O jusnaturalismo entende que existe uma ordem superior, uma ordem superior, universal, prévia. E aí alguns jusnaturalistas, existe o jusnaturalismo clássico. Tem vários tipos, eu vou falar dos quatro mais importantes. O jusnaturalismo clássico, ele vai dizer que essa ordem superior, universal, prévia, é a própria natureza. É a própria natureza. Vou dar um exemplo de um jusnaturalista clássico. Sófocles. Ele escreveu o mito de Antígona. Antígona lutou contra o rei Creonte, na Grécia Antiga, para enterrar o irmão dela. Ela falava, é um direito natural. Se eu não enterrar o meu irmão, ele vai feder. Essa é uma ordem da natureza. enterrar as pessoas. Então, esse é o jusnaturalismo clássico. É uma ordem da natureza, mas é superior, universal, prévia. Existe também o jusnaturalismo teológico. Esse foi muito comum na Idade Média. Vamos dar um exemplo? São Tomás de Aquino. Essa ordem superior, universal, prévia, é quem? É Deus. Então, no jusnaturalismo teológico, não é mais a natureza, é Deus. Então, existe algo superior, prévio, que fala que eu tenho que respeitar os direitos das pessoas. E quem fala? Deus, ou a própria religiosidade. Nós temos já, na Idade Moderna, o jusnaturalismo racional. E aí, os iluministas, principalmente, Locke, Rousseau, vão dizer, olha, não tem nada disso de natureza, de Deus. Na verdade, é a razão. Eu penso, e pensando, eu sei que se eu, se eu desrespeito o outro, o outro desrespeita o outro, o outro desrespeita o outro, não vai funcionar nada, não vai funcionar nada nisso aqui, não é? Então, eu não preciso de Deus, nem da natureza. Então, eu preciso só da razão. E aqui são todos os iluministas. Tá bom? Iluministas. Iluministas. E aí, por fim, existe o jusnaturalismo contemporâneo. Que vai falar o seguinte, eu não preciso da natureza, nem de Deus, nem da razão. Basta eu ser um ser ético. Ele vai se basear na ética. Eu, se eu for ético, eu vou respeitar os direitos das outras pessoas, não precisava nem de lei, se todo mundo fosse ético. Então, um cara famoso desse pensamento aqui, é o Herrera Flores. É um espanhol, tá bom? Herrera Flores. Não sei se está pegando aqui embaixo. Está pegando? Herrera Flores. Então, isso aqui é a galera do jusnaturalismo. Se você pensa assim, ah, por que eu não roubo a carteira do meu amigo quando ele sai no intervalo? Se você pensa assim, e fala, eu não roubo, porque... é pecado. Então, você é um jusnaturalista teológico. Entendeu isso? Fala, eu não roubo, porque eu sou um cara ético. Eu nem acredito em Deus, mas sou ético. Então, você é um jusnaturalista, contemporâneo, ético. Beleza? Mas existe uma outra galera que também disputa esse entendimento do fundamento, o fundamento, o fundamento é essa pergunta, por que respeitamos direitos? Existe uma outra galera, eu nem vou apagar, porque é muito fácil, vai ficar aqui, existe uma outra galera que são os juspositivistas. Juspositivistas. E eles dizem o seguinte, não tem nada disso, de natureza, de Deus, de razão, de ética, o que importa é a lei. O que importa é a lei. A sociedade lutou, brigou, matou, morreu, movimento social, não sei o que, gente na rua, brigando, morrendo, e aí construiu uma lei. E agora eu respeito aqui lá, está na lei, então eu faço, não está na lei, eu não faço. Tem muito a ver com o nosso mundo atual, inclusive os nossos editais são muito baseados na lei, o que cai é a lei. Então o juspositivista acredita na lei, e o que está na lei, ele vai fazer, porque a lei é uma construção social, é o produto final de uma construção social. Beleza? Isso ainda cai às vezes, não cai uma questão inteira, mas às vezes cai um item lá. Aí cai assim, o juspositivismo é marcado por uma ordem superior, universal e prévia. Verdadeiro ou falso? Falso. Ou senão cai assim, dentre as teorias, juspositivistas podemos falar da racional. Falso. Justipositivismo não tem teorias, é só o jusnaturalismo. Tranquilo até aí? Beleza, então. Vamos mudar de assunto. A gente ainda está na teoria geral, no item 1 do seu edital. Bem, no item 1 do seu edital, teoria geral, um outro ponto importante são as características dos direitos humanos. Eu não vou entrar detalhadamente em todas elas, mas é importante você saber que existem características. Se você viu lá, você já sabe que, peraí, é ou não é? Então vamos lá. A primeira característica dos direitos humanos é a superioridade normativa. Isso que a gente chama de direitos humanos, você acha que está em cima nesse ordenamento jurídico que a gente cria, ou está embaixo? Está em cima, não é? Então quando a gente fala dos conteúdos de direitos humanos, a liberdade, a saúde, está em cima ou embaixo? Está bem em cima. Então do ponto de vista material, a matéria que nós lidamos tem superioridade. E do ponto de vista formal também, quando a gente fala do tipo de lei que fala de direitos humanos, será que são as leis que estão mais em cima no ordenamento jurídico, ou são as leis que estão mais embaixo no ordenamento jurídico? Certamente são as leis que estão mais em cima. Você que está nos assistindo vai se lembrar daquela chata pirâmide de Kelsen que nos acompanha a vida toda. Será que as leis de direitos humanos, elas estão na Constituição Federal, elas estão nas leis normais ou nos regulamentos? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente sobretudo está falando aqui da Constituição e dos tratados internacionais. E eu já vou aproveitar para adiantar algo dos tratados. Os tratados internacionais, eles podem ter três status. Três status. Então já coloca aí, vamos fazer um adendo. Eu nem ia falar disso agora, mas já vou antecipar. Status dos tratados tratados internacionais. Então status, me acompanha, não vai dormir, pega um café, me acompanha, vamos falar de status dos tratados internacionais. Já deu meia hora? Não? Vamos lá, status dos tratados internacionais. Isso é muito importante, tanto para o direito constitucional quanto para os direitos humanos, beleza? Então acompanha, tem que saber disso. Quando a gente fala de status dos tratados internacionais, a gente tem que perguntar assim, que tratado é esse? É um tratado de direitos humanos ou não de direitos humanos? Então se for um tratado comum, ou vou colocar assim, um tratado não de direitos humanos, um tratado não de direitos humanos, ele sempre vai ter um status, uma natureza, no valor de lei. É igual a uma lei. Beleza? Agora se for um tratado internacional, vou colocar isso aqui, aí separa o vídeo e anota no seu caderno. Um tratado internacional de direitos humanos, ele pode ter dois status. Se ele foi aprovado no quórum da emenda constitucional, ou seja, nas duas casas em dois turnos por três quintos dos votos dos senadores e deputados federais, ele vai ter o mesmo status de emenda constitucional. E até hoje só aconteceu com as convenções das pessoas com deficiência. Entendeu? Se ele não foi aprovado no quórum, se ele não foi aprovado no quórum da emenda constitucional, ainda assim ele vai estar acima desse tratado aqui que não é de direitos humanos. E ele vai ser supra legal. Beleza? Ele vai ser supra legal. Tranquilo? Vou dar um exemplo desse tratado não de direitos humanos. Sei lá, um tratado comercial. O Brasil vai vender Skol para a Argentina e a Argentina vai vender Aquilmes para o Brasil. Aquilmes é muito negocitosa que é Skol. A gente vai sair ganhando, né? Mas é isso. Isso é um tratado comercial. Isso não é de direitos humanos, apesar de que devia ser, né? De cerveja. Mas não é. Então, se tiver esse tratado, ele tem valor de lei. Beleza? Aí a Argentina fala, não, me venda esse cerveja aí, coloca imposto de exportação só 1%, eu coloco também 1% no meu, vamos negociar esses impostos aí no tratado, beleza? Então tá, isso não é tratado de direitos humanos. Então tem valor de lei. Se for um tratado de direitos humanos, aí vai ter dois estados. Ou ele vai ser, passou pela emenda constitucional, então ele vai ser igual à emenda constitucional, ou ele não passou. Ele foi aprovado igual a uma lei. Aí ele vai ser supra legal. Tranquilo isso? Então por que a gente falou disso? A gente tava falando da característica da superioridade normativa. Então peraí, quando a gente tá falando de direitos humanos, a gente tá falando aqui do topo da pirâmide ou da base? Do topo. Então essa é a característica dos direitos humanos da superioridade normativa. Isso não significa que não pode ter direitos humanos aqui embaixo. Pode ter. E tem. Só que sempre vai ter aqui, em cima. Tranquilo? Uma outra característica é a historicidade. Isso a gente não precisa explicar muito. Significa que os direitos humanos são históricos, são conquistas históricas. O principal desafio, na verdade, é efetivar essas conquistas, inclusive é o que o Bob fala. Uma outra característica, proíbe-se o retrocesso dos direitos. E é importante a gente dizer, pessoal, que isso aqui é pra prova, pra sua prova. Não é a prática, a gente sabe que é diferente. Mas a proibição do retrocesso é vedada. Inclusive, essa característica cai muito. A proibição do retrocesso significa o quê? Significa que não pode se retroagir nos direitos conquistados. Não pode se retroagir nos direitos conquistados. Isso é muito fácil de entender. Mas, geralmente, a pegadinha do cara que faz a banca lá, que faz a prova, são os sinônimos. Então, proibição do retrocesso é a mesma coisa que efeito catraca. Por quê? Você passa na catraca e não volta, não é isso? Então, proibição do retrocesso. É a mesma coisa que efeito clicket. Efeito clicket. Isso aqui é uma teoria francesa que diz que os alpinistas vão subindo e existe uma parte do equipamento deles que não deixa eles descer. E esse equipamento faz um barulhinho e deixa... Clique. Então, efeito clicket. Proibição da vedação... Da vedação... Deixa eu ver aqui que até eu já esqueci. São vários sinônimos e a banca, bem maliciosa, gosta de... Gosta de... Colocar os sinônimos. Então, bastante atenção nesses sinônimos porque eles caem muito. Proibição da evolução reacionária é um outro sinônimo. Eu não vou escrever aí, mas escreva no seu caderno. Proibição de evolução reacionária. Tranquilo? Olha esse outro aqui. Eu não sei a história que explica, mas é alguma coisa do alemão. entre-encheiramento. Entre-encheiramento também. Imagina se cair sua prova? De acordo com o entre-encheiramento, os direitos que já foram conquistados, não podem... Você vai ficar perdido. Então, só de saber que existe esse sinônimo já te salva de alguma questão. Beleza? Proibição do amesquinhamento da proteção já concedida. Esse cai bastante. Amesquinhamento. Amesquinhamento. Proibição do amesquinhamento da proteção já concedida. Por quê? Porque é do André de Carvalho Ramos. E o André de Carvalho Ramos já concedida. O André de Carvalho Ramos é um dos livros que mais está vendendo de direitos humanos, então cai bastante. Tranquilo? Proibição do retrocesso é só isso. Não pode retroagir. Em tese, direitos trabalhistas que a gente já conquistou não poderia voltar atrás. Mas a prática é diferente da teoria. Tranquilo? Falando em André de Carvalho Ramos, quando você quiser aprofundar mais, eu indico a Flávia Piovesan, ela tem bons livros, o André de Carvalho Ramos, e tem um livrinho na internet também, são 120 páginas mais ou menos, é do Rafael Barrito. Se quiser aprofundar, é aquelas coleções, não sei se é da Sinopse, ou é de Just Podium, mas é um livro muito bom. Limitabilidade. Significa que os direitos humanos são limitáveis, são limitados. Irrenunciabilidade. Significa que você não pode renunciar, por exemplo, à dignidade. Você não renuncia à dignidade. Você vai lembrar de um caso lá na irrenunciabilidade, do arremesso de anões. Lembra desse caso? Nos anos 90, anões na França eram arremessados num bar, lá no interior da França. E aí, a prefeitura fez uma fiscalização e falou, não vai poder mais arremessar esses anões. Só que os anões entraram na justiça, falou assim, mas lá era meu trabalho, agora como é que eu vou fazer para sustentar minha família? Aí, eles entraram na justiça falando assim, olha, eu tenho o direito ao trabalho, não quero nem saber desse negócio de dignidade. E aí, ficou uma briga entre o direito ao trabalho e a autonomia da vontade do anão versus o direito à dignidade. E aí, isso foi para o STF lá da França e os anões perderam. porque para o STF da França ele não poderia renunciar ao direito à dignidade. E os anões foram custosos e foram para a ONU. Foram para a Comissão de Direitos Humanos da ONU e quiseram, perderam novamente. Porque o direito à dignidade não se renuncia. Na mesma forma, você não pode falar que vai virar trabalhador escravo. Não vai resolver. Não se renuncia a esse direito. Eu faço operações quando trabalha escravo. Se eu chegar lá e o cara falar assim, não, mas eu estou aqui porque eu queria mesmo. Eu estou aqui há um ano bebendo água suja, comendo comida perdida, dormindo no chão, sem barraca, sem nada. Porque eu quero, eu que escolhi. O Estado vai fazer alguma coisa. Não tem escolha. Tranquilo? Irrenunciabilidade. Inalienabilidade significa que você não pode vender os seus direitos humanos básicos. É claro que tem direitos que você pode vender e é claro que isso também tem exceção. A propriedade também é considerada um direito humano básico e é uma exceção. Você pode vender a propriedade. Mas, em regra, os direitos não podem. Liberdade, igualdade. Imprescritibilidade significa que os direitos não prescrevem. Então, o seu direito a imagem, a saúde, esse direito não prescreve. Não tem um tempo que vai acabar. A ação que você vai utilizar para garantir esse direito prescreve. Então, presta bastante atenção nisso. A ação prescreve. Às vezes, cai alguma pegadinha nisso. Então, o seu direito a imagem, você vai ter ele para sempre. Só que se alguém feriu e em dois anos você não entrou na justiça, esse tempo vai prescrever. Tranquilo? A ação que prescreve. Indivisíveis e complementares tem que olhar junto, significa que eles não podem ser divididos, que eles têm que ser olhados como um todo. Caráter erga hominis significa que é frente a todos, vale para todo mundo, todo mundo que é humano, tem direitos humanos básicos, caráter erga hominis. Exigibilidade significa que você pode exigir frente ao Estado, principalmente frente ao Estado. estrutura aberta, está lá no artigo 5º, parágrafo 2º. Significa o quê? Que outros direitos podem nascer. E o artigo 5º, parágrafo 2º, ele é bem claro. Ele fala assim, os direitos elencados nessa Constituição não se restringem ao que está escrito aqui. Aí ele vai falar assim, lá no artigo 5º, Outros direitos poderão nascer derivados, tá? Derivados, isso cai de vez em quando. Derivados do regime, do regime, dos princípios, dos princípios e dos tratados internacionais de direitos humanos. Outros direitos poderão nascer derivados do regime, dos princípios e dos tratados internacionais dos direitos humanos. Isso se chama, para um concurso um pouco mais difícil de vocês, eu acho que não cai, chama cláusula de abertura material. Para que essa característica exista, da estrutura aberta, a Constituição tem que ter essa cláusula de abertura material. A Constituição que não tem essa cláusula significa que não é, direitos humanos não tem estrutura aberta naquele país. Beleza? Vamos dar um exemplo. Na década de 90 não era normal as pessoas, todo mundo poder fazer tatuagem. hoje em dia as pessoas fazem, é normal, significa que é aberto, outros direitos vão surgindo. Até na polícia, imagina um policial nos anos 90 de tatuagem. Era absolutamente permitido, foi proibido. Então era proibido. Hoje, depois passou por uma fase difícil, hoje é garantido. Não é só uma fase nobrebulosa, é garantido. Pelo menos na Polícia Rodoviária Federal é claro que o policial pode ter tatuagem desde que não seja tatuagem de preconceito, de ódio, nazista, essas não podem estar lá no nosso edital. Mas as outras podem, ou seja, é um direito garantido, então. Tranquilo? Isso é estrutura aberta. A aplicabilidade imediata significa que vai se aplicar imediatamente. Lá no direito constitucional vocês vão estudar a eficácia das normas. Norma constitucional de eficácia plena, contida. Direitos humanos têm eficácia plena. Tranquilo? e quando a gente fala de aplicabilidade imediata significa também que não vai ficar falando assim ah, daqui a 10 anos quando o Estado tiver dinheiro eu vou comprar o medicamento para tratar do seu familiar lá que está doente. Não adianta. A aplicabilidade é imediata. Tem que ter prioridade. A saúde e a educação básica é prioridade. Prioridade não é fazer tal coisa. Fazer rodovia é importante? É importante. Mas a saúde é mais prioritário. Então a aplicabilidade imediata para esses direitos. Tranquilo? E a última característica eficácia vertical, horizontal e transversal. Só explicando isso. E é uma explicação simples. Os nomes são difíceis mas a explicação é bem simplesinha. No passado imaginava-se que direitos humanos e era mesmo assim era só da pessoa eu, você, sua mãe frente o Estado. Frente o Estado. Então sempre acreditou-se que direitos humanos era proteger a pessoa de um Estado que matava, torturava, assassinava, perseguia, não garantia o direito à saúde, à educação. Aí falava-se eficácia vertical. Então sempre construiu-se a doutrina dos direitos humanos assim. Direitos humanos tem eficácia vertical. de um tempo para cá tem coisa de 15 anos construiu-se a teoria de que direitos humanos tem relação de uma pessoa com a outra. E essa pessoa pode ser natural ou jurídica. Pessoa física ou jurídica. Vou dar um exemplo. Se você for multado pelo seu condomínio se você mora num condomínio e aí o síndico chegar lá simplesmente te dar a multa não vai servir. Ele vai ter que antes de notificar para você apresentar a defesa. Porque o STF entende que a ampla defesa e o contraditório são direitos humanos básicos e devido à eficácia horizontal dos direitos humanos você vai ter que exercer o seu direito à defesa antes de ser multado. Então isso significa eficácia horizontal. Começou num caso famoso aqui no Brasil de um roqueiro. Ele foi expulso de uma banda parou de receber o ECAD aquele imposto lá que a gente paga parou de receber algumas coisas e aí ele entrou contra a banda uma ação. Aí ele falou eu fui expulso dessa banda sem nenhum direito de defesa. Aí o STF mandou dar o direito de defesa para ele porque os direitos humanos têm eficácia horizontal. Entendeu isso? Direitos humanos têm eficácia vertical direitos humanos têm eficácia horizontal e direitos humanos têm eficácia também diagonal. Essa é uma teoria mais moderna. É a pessoa frente à empresa. Significa que os direitos trabalhistas são diagonais porque a empresa não é o Estado e nem é uma pessoa simples. É uma empresa. Então é a eficácia diagonal está mais ligada aos direitos trabalhistas. Tranquilo? Isso é apenas uma teoria pessoal. É uma teoria para cair no concurso para a sua prova ficar mais difícil. Mas é uma teoria que cai. Tranquilo? É uma teoria para a sua prova para a sua prova